Bem-vindos. Estamos de novo convosco para mais um episódio deste programa O Tempo é Agora, aqui na DMTV, a Diário do Minho TV. Hoje vamos conversar com o Dr. Eduardo Jorge Madureira, Presidente da Comissão Arquídeo Cesana Justiça e Paz. O tempo é agora. Dr. Eduardo, bem-vindo e obrigado pela disponibilidade. Foi recentemente nomeado para presidir esta Comissão Arquídeo Cesana Justiça e Paz. O que é a Comissão Arquídeo Cesana Justiça e Paz? A Comissão, as Comissões Justiça e Paz, que em princípio existirão nas várias dioceses do país, destinam-se em grande medida a dar a conhecer a doutrina social da Igreja e a propor formas de agir em consonância com ela e, portanto, denunciar situações que atropelam justamente a justiça e a paz e que vão contra os direitos humanos e, portanto, é todo um mundo de trabalho em prol do bem comum. Portanto, no fundo, sendo assim, embora um pouco genérico, é este o espírito global que preside uma Comissão Justiça e Paz, como é a da Arquídeo Cesana aqui de Braga. Existem então também, pelo que percebo, em todas as dioceses existe uma Comissão semelhante? A Comissão Justiça e Paz existirá e há também a Comissão Nacional Justiça e Paz, nomeada pela Conferência Episcopal. Como é que lhe surgiu o convite? Foi recente? Há uma equipa nova? Sim. Fala-nos da equipa também. Como é que foi constituída a equipa? Mas, antes disso, como é que o doutor Eduardo foi convidado para presidir esta comissão? Foi uma ideia partilhada pelo assistente da Comissão e pelo Sr. Arcebispo, o Padre Luís Marinho e o Sr. Dom José Cordeiro. E de uma conversa entre eles surgiu o meu nome e, portanto, foi simples. A equipa foi constituída pelo Sr. Doutor Eduardo? Eu já tinha feito parte, há uns anos, de uma das comissões e, portanto, já conhecia minimamente o funcionamento destas comissões ou desta comissão. E, sim, tive carta branca para escolher um conjunto variado de pessoas que trouxessem também sensibilidades diferentes e, portanto, temos gente proveniente até de localidades aqui da Arquidiocese diferentes. Temos de Guimarães, da Pauvo de Lenhoso, portanto, houve aqui também esta preocupação de alargar a gente de fora daqui do Conselho de Braga, portanto, porque isto é uma Arquidiocese, mas também não era possível ter uma representação regional, não é? Porque o número de membros não permitiria. E também gente de várias idades, gente conhecida, gente que está com vontade de trabalhar em torno destes objetivos de promover o bem comum. Portanto, temos Fátima Almeida, que conhece-se bem, uma pessoa ligada à Liga Operária Católica, que dirigiu o movimento a nível mundial, Margarida Constantino, que foi professora, agora está reformada, na Escola Secundária Sá de Miranda, o doutor Rui Rebelo, que foi provedor da Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Lenhoso, um enfermeiro do hospital de Guimarães e muito envolvido em causas ecológicas e é dirigente do movimento ecológico em Guimarães também, Paulo Gomes, o mais jovem é o José Maia, que é também um médico, tem uma ação também de cooperação em vários países africanos de língua oficial portuguesa, a Sílvia Lemos, que é professora também, tem uma livraria em Guimarães, rimas e tabuadas, portanto, creio que me estou a esquecer, portanto, desculpe, eu acho que estou a ter aqui uma falha, mas já... Entretanto, na nossa conversa poderá lembrar-se e repor também esse outro elemento da equipa. Quais são os primeiros sonhos que surgiram, os primeiros encontros, os primeiros sonhos surgiram como metas para alcançar neste mandato da vossa comissão? Tivemos uma primeira reunião que se realizou, aliás, na Brasileira, o que é também uma novidade e foi um momento para nos conhecermos e nos apresentarmos e trocarmos um pouco algumas... sobretudo falarmos de temas que nos podem mobilizar e, portanto, foi esse o objetivo do primeiro encontro. O segundo encontro foi a tomada de posse conferida pelo Sr. Arcebispo D. José Cordeiro e, portanto, tivemos dois encontros. Reunimos-nos pelo menos uma vez por mês e, portanto, trabalharemos temas. O primeiro tema que, justamente, trabalhamos com espírito corismal foi o de... em torno do digital. E, portanto, a nossa ideia é propor uma reflexão sobre esta questão da necessidade de haver uma sobriedade digital e um discernimento tecnológico. Bem muito na linha das encíclicas também do Papa Bento XVI, Caridade na Verdade, e da encíclica do Papa Francisco, Laudato Si. Portanto, as reflexões sobre a tecnologia e sobre o nosso planeta, porque muitas vezes não nos lembramos, mas a produção dos dispositivos tecnológicos e de um simples telefone inteligente é muito... mobiliza excessivos recursos planetários. E, portanto, só a quantidade de metais que são incorporados no fabrico de um telemóvel devia nos chamar a atenção para a necessidade de nós os utilizarmos com alguma moderação. E, portanto, é neste âmbito que fazemos a nossa primeira reflexão, portanto, termos a ideia de que as tecnologias podem nos ser realmente úteis, mas também é preciso que as saibamos usar e fazer uma aprendizagem, porque, de outro modo, elas também podem ser prejudiciais. E nós quase todos os dias temos notícias sobre os efeitos nefastos do uso das tecnologias. E, portanto, é esta chamada de atenção, este pedido de reflexão para este período agora de quaresma que motivou a nossa primeira intervenção pública. Eu diria esta questão para o provocar no bom sentido. O que é que isso tem a ver com o ser cristão? Essa questão do digital, do uso dos telemóveis, o que é que isso tem a ver numa mensagem da Comissão ou numa reflexão da Comissão Justiça e Paz num ambiente cristão e eclesial? O que é que isso tem a ver? Pois, o que é que tem a ver? Para já, eu podia dar uma resposta enquadrada no que dizem os papas que mais diretamente refletiram sobre isto. Mas tudo diz respeito ao nosso... a relação de uns com os outros faz diferença se for vista sob este prisma cristão, não é? Portanto, o cristianismo é justamente esta cultura do encontro. E, portanto, se nós... Aliás, há uma frase do Martin... é judeu, o Martin Baber, mas ele foi uma vez interpelado onde é que está Deus. Deus está aqui, está ali. E ele disse, não, Deus está entre as pessoas. E, portanto, é este entre as pessoas. E Jesus disse que estava no meio onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome. Eu estarei no meio deles. E, portanto, este apelo também ao encontro e este apelo... esse encontro deixe de ser... de ter ecrãs pelo meio, não é? E, portanto, por vezes isto é possível e que... é possível que certos encontros, e a gente viu no tempo da pandemia, entre... entre netos e avós, entre pais e filhos, era realizado graças aos ecrãs. Era o único meio possível na época. Exatamente. Aqui o ecrã tem um lado positivo porque propiciava... era o único meio que permitia que as pessoas se encontrassem. Mas hoje, enfim, com a pandemia pelo menos dominada ou controlada ou sem... Já não vivemos nesse período alarmista e de grande sobressalto e inquietação, hoje podemos favorecer encontros pessoais, olhos nos olhos. E, portanto, seria bom que houvesse realmente este trabalho de sairmos às vezes da nossa bolha, do nosso pequeno grupo de pessoas que não nos incomodam muito porque pensam como nós, porque não nos desafiam, não nos inquietam e, portanto, este nosso pequeno mundo fica muito confortável e, às vezes, é preciso sairmos um pouco dele e... E é isso que o Papa Francisco quer dizer quando fala sempre numa igreja de saída para as periferias, não é? Portanto, de levar também esta mensagem que está, que é uma vida diferente, está pela uma vida diferente e, portanto, isso consegue-se com cara a cara mais do que estar naquilo que normalmente se fala, a bolha, não é? Estar na bolha. Um dos aspectos também que estes dias também foi noticiado e no seguimento daquilo que acabou de refletir é que os jovens parece que, cada vez mais, querem estar sozinhos e isolados nos seus telemóveis, nas suas tecnologias pessoais e esse é um dos defeitos também que a pandemia nos trouxe, o uso excessivo, porque era o único desses meios tecnológicos, agora afastou os jovens do convívio e daquilo que é saudável e que é, naturalmente, cristão nessa possibilidade de encontro. Não é que, por vezes, não é mau, às vezes, este espaço de alguma interioridade que possa ser desenvolvido estando a pessoa sozinha, não é? Portanto, não é um mal, mas precisa de ser condimentado, precisa também do encontro, precisa também desta saída, quer dizer, os amigos em idades diferentes precisam de ser cultivados e, nos anos, é para, enfim, uma vida um bocadinho mais aventureira, noutros anos para uma vida mais pacata, mas é com presenças e com olhos nos olhos que as coisas valem mais a pena, não é? Portanto, e há um trabalho a fazer também para, de aprofundamento das relações e de, quer dizer, uma aprendizagem a fazer, não é? Porque, evidentemente, as coisas nem sempre são fáceis e hoje nós vivemos um período de grande polarização ou de grandes polarizações e, portanto, facilmente as pessoas discutem e se colocam em pontos quase de ruptura e, portanto, é também este trabalho de mediação que é preciso empreender socialmente e cada um, não é? Portanto, é este apelo também a evitar um acantonamento, cada um na sua bolha, um grupo de amigos na rede social, depois, se alguém discorda, é eliminado e, portanto, a pessoa que se faz comentários pouco simpáticos, retira-se da nossa lista de amigos ou de... E, portanto, ficamos ali numa zona muito confortável, mas que é muito ilusória e que, de facto, não edifica nada, não é? E esse é, então, o grande tema de reflexão que propõe para a nossa quaresma. Isto é uma proposta, sim, para a quaresma, sim. Portanto, porque é algo que é muito concretizável por cada um, não é? Nós, enfim, temos, evidentemente, muitas mais preocupações. A Comissão Nacional promoveu um encontro recentemente em torno de salários justos para empregos justos, toda a questão do trabalho e, portanto... Como é que a Comissão vê essa temática? Já abordaram, já partilharam ou o próprio autoridade? Como é que vê esta questão do trabalho e a nossa posição como cristãos? Como é que nós, na sociedade, neste ambiente político português, em que estávamos também a refletir sobre ele e agora os professores também com as suas reivindicações, como é que o cristão se posiciona neste ambiente? Aqui, a iniciativa da Comissão Nacional de Justiça e Paz teve o mérito de ser, de mobilizar várias entidades, quer os organismos cristãos que estão no mundo do trabalho, quer o mundo empresarial e, portanto, houve aqui um trabalho e daí resultou um documento no sentido justamente de promover um trabalho com dignidade, um trabalho com direitos e designadamente com direito a um salário que seja digno e seja justo. Exatamente, exatamente. E, portanto, é um grande problema hoje, não é, com esta precarização que nós vivemos, temos, com, até com, com, isso interonca com o digital, com questões relacionadas com a transição digital, que em muitos casos tem destruído empregos, não é, portanto, há bancos que fecham porque as pessoas podem ter aplicações, há serviços públicos que podem ser encerrados porque há coisas que podem ser feitas também em aplicações, portanto, há esta preocupação hoje também desta transição e depois a pandemia trouxe esta questão também dos tempos de trabalho, trouxe a questão também do trabalho em casa e, portanto, e das dificuldades que isto coloca, nomeadamente, no desregulamento de horários. Há toda esta questão que tem movimentado a sociedade portuguesa nos últimos tempos, que é uma questão de trabalho que tem a ver com os professores e, portanto, há aqui um mundo gigantesco que se cruza com outros aspectos e que tem de merecer também mais atenção, não é? E o objetivo, o modo de ação da Comissão é esse, é despertar para esses temas, é provocar essas reflexões ou é mesmo colocar-se no terreno e agir em algum momento? Pois, o ideal seria sempre ter soluções para apresentar, mas, muitas vezes, não havendo as soluções, mas o ideal é que as pessoas tenham consciência, pelo menos, dos problemas, da gravidade dos problemas, que ter consciência de um problema é logo um primeiro passo para que ele possa vir a ser resolvido. Se não há a consciência do problema, ele nem sequer, e, portanto, o ideal é realmente fazer este trabalho de articulação dos vários atores envolvidos num determinado assunto para que possa haver também propostas de soluções que possam ser replicadas, não é? E, pronto, tem havido algum trabalho, por exemplo, o Papa tem, o Francisco tem promovido diversas iniciativas no sentido de se procurar encontrar uma nova forma de lidar com a economia, colocá-la mais ao serviço do bem comum, e, portanto, tornando-a menos especulativa e menos ao serviço de um grupo mais reduzido de pessoas. Tem-se falado na igreja, na economia de comunhão e, portanto, que tem vindo a ser, a dar passos com significado em vários sítios. Em Portugal, ela foi muito defendida por uma presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, a professora Manuela Silva. Portanto, aqui, enfim, é um mundo inesgotável. Que outros temas estão na vossa agenda desses primeiros encontros que tiveram? Que outras perspetivas têm nesses sonhos para este mandato? Que outras abordagens nos poderão vir a propor? Pois, infelizmente, os temas são muitos. Seria bom que já tivéssemos muitas situações problemáticas resolvidas e que não houvesse necessidade de procurar olhar para tantos problemas. Mas, sem dúvida alguma, estamos confrontados com um grande desafio, que é o das mudanças climáticas e da ecologia, que justificou uma encíclica do Papa Francisco em torno, justamente, deste problema. Não é? Não é? Laudato, sim. Portanto, que é, assim, uma grande carta em defesa do planeta. E, portanto, este é, enfim, o pano de fundo disto tudo. Depois temos a questão, justamente, da economia e da maneira como a própria sociedade se organiza para que o bem comum possa ser possível. E, portanto, este bem comum é dificultado por situações tão variadas quanto os problemas que há na educação, os atrasos na justiça, a desertificação do interior, a questão muito séria, que é também uma preocupação do Sr. Arcebispo, a questão dos imigrantes. Temos aqui um mundo enorme de situações em relação às quais seria interessante procurar que a sociedade se envolvesse mais no caminho de encontrar soluções com alguma rapidez, não é? E as dificuldades? Quais pensam ser as principais dificuldades? Já tenho a experiência de ter participado numa comissão. Quais são as vossas principais dificuldades? Enfim, talvez a grande dificuldade seja depois o trabalho para que estas questões e para que a doutrina social da Igreja chegue a um conjunto mais vasto de pessoas. E, portanto, o próprio trabalho da comissão vai ter de ser feito neste sentido de chegar a cada vez mais gente. E daí também um agradecimento muito especial por este convite para aqui estarmos, porque faz parte justamente desta nossa possibilidade de chegar a mais gente e de fazer com que mais gente não se... Quer dizer, no fundo, é um apelo a que, por um lado, se medite e se reflita um pouco mais sobre a doutrina social da Igreja para que ela se possa concretizar e, simultaneamente, também um apelo para que as pessoas possam fazer chegar à comissão justiça e paz, preocupações e, portanto, que serão, sem dúvida, bem-vindas, chamadas de atenção para problemas que, às vezes, nós sabemos que nem sequer estão identificados, não é? E, portanto, muitas vezes... Como é que podemos contactar a comissão? Falou nessa possibilidade, alguém que nos acompanha e que possa sentir esse apelo para uma partilha convosco, como é que pode fazê-lo? Nós temos um... Nós, neste momento, ainda não temos... Estamos a trabalhar nisso, mas teremos também um espaço digital onde podem ser canalizados, onde temos um e-mail que eu peço-lhe desculpa, mas não sei dizer... Acho que a Comissão Justiça e Paz... Arroba arquidiocese-braga.pt Peço desculpa. Nós, entretanto, depois também disponibilizaremos... Muito obrigado. ... o endereço para onde possam enviar uma partilha, uma reflexão que queiram fazê-lo com esta comissão. Falou da temática... Mas também nós encontramos-nos, pelo menos uma vez por mês, também procuraremos ter encontros públicos e, portanto, o trabalho está a começar, portanto, também não... Ainda não temos... Porque é muito importante também um lado de reflexão pública e de partilha para acolher também... Uma espécie de assembleia, será isso? Exatamente, exatamente. Uma possibilidade de abrirem a porta a outras... Isso também faz parte das práticas das Comissões Justiça e Paz, sim. Mas também os temas são infinitos. Olhe, posso-lhe citar outro, a questão da sinistralidade rodoviária, que também aí precisamos de um testemunho cristão, não é? Em relação ao modo como podemos evitar que haja tantos acidentes e Portugal, segundo números da semana passada, encontra-se nos primeiros lugares da sinistralidade europeia. Portanto, são números que também são inquietantes e, portanto, também aí há... E lembro-me que a Comissão Justiça e Paz que integrei chegou a fazer um texto de reflexão sobre este tema. Portanto, há aqui um monte de questões relacionadas com a maneira como devemos agir e que, em muitos casos, temos respostas excelentes dadas pela doutrina social da Igreja. Parece-lhe que nós precisamos de introduzir essas temáticas mais dentro dos nossos ambientes da reflexão espiritual, nas humilias, agora falando até para mim, como o Parco. Parece-lhe que a doutrina social da Igreja precisa de ser mais valorizada na prática cotidiana das comunidades concretas. Pois, eu acho que as pessoas esperam muito dos cristãos e dos católicos um testemunho, não é? E, portanto, este testemunho deveria ser... Nós não somos chamados a compartimentações e, portanto, deveria haver aqui uma unidade, se possível. E, portanto, esta unidade significa que nós não deixamos de ser católicos quando entramos no carro, nem deixamos de ser católicos quando somos trabalhadores. Portanto, este trabalho de tornar o nosso dia-a-dia mais consciente do que significa ser cristão, eu acho que tudo isso é muito útil. Mas eu também acho que fazem falta os espaços de espiritualidade e, portanto... Sim, toda essa correlação de reciprocidade na vida. Exatamente. As várias dimensões contam e, portanto, há que também mobilizá-las, não é? Portanto, a gente funciona e vários funcionamos também bem e, portanto, podemos responder perfeitamente. Mas acho que sim, que é um desafio também importante ter atenção a estas questões que fazem também a nossa vida, não é? Nesta nova comissão, porventura também irão abordar ou já abordaram esta vivência do sínodo na Igreja. Como é que lhe parece que possam dar também esse contributo? Como é que está a ver este sínodo na Igreja Católica, da parte até do Dr. Eduardo? O que é que lhe parece de positivo do que está acontecendo? Pois, muitos de nós estamos envolvidos não enquanto especificamente comissão, mas noutras realidades eclesiais. E, portanto, em termos de comissão não tem havido ainda, quer dizer, não houve ainda possibilidade também de fazer nenhum trabalho neste sentido. Mas é, sem dúvida, um espaço mais um propulsor da nossa saída. E, portanto, esperemos que esta dinâmica prossiga, se alargue, seja mobilizadora, acolhedora e que seja fiel àquilo que é verdadeiramente o ser cristão, que é sempre este encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos a aproximar-nos do final deste episódio e eu gostaria de lhe perguntar, para também se dar a conhecer, a quem nos acompanha, quem é o Dr. Eduardo Jorge Madureira? Bom, assim, muito rapidamente. Eu, neste momento, não exerço atividade docente, fui professor durante muitos anos. A minha área de trabalho, mais recente, está relacionada com a educação para os média. Portanto, durante muitos anos fui o diretor pedagógico de um projeto que o Jornal Público tinha, chamado Público na Escola. Portanto, a ideia era ajudar a compreender este universo dos média, promover a edição nas escolas de jornais escolares, organizou um concurso nacional no público na escola de jornais escolares, que mobilizava todos os anos as publicações de estabelecimentos de ensino básico e secundário de todo o país. E, portanto, mantenho esta ligação à educação para os média, de várias maneiras, inclusive sendo um dos autores, com o professor Manuel Pinto e a professora Sara Pereira, do referencial da educação para os média, para o ensino básico e secundário, que integra aquela tão polémica disciplina da educação para a cidadania. Mas nós encarregamos da parte da educação para os média porque achamos que as escolas hoje têm a obrigação de estar atentos a este fenómeno e não é possível escapar-lhe. E muitas vezes nós sabemos que, nas famílias, esta educação não é possível ser dada porque muitos pais nem sequer têm competências digitais para... Muitas vezes são eles próprios que se socorrem dos filhos para os ajudarem em algumas tarefas. Portanto, o meu trabalho tem sido sobretudo nesta área, escrevendo também para várias publicações. Sou também um dos fundadores do site Sete Margens. Portanto, uma atividade... Continuo a manter a relação com as escolas, a ser convidado para ir às escolas, normalmente dinamizar atividades relacionadas com a educação para os média. Portanto, esta é a minha área de trabalho desde já há algumas décadas. Muito obrigado. E é também nosso colaborador no Jornal Diário de Domingo, com valoridade ao domingo. Muito obrigado, Dr. Jorge Madureira, pela disponibilidade em estar connosco e também pela reflexão que connosco partilhou neste episódio. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Obrigado também a todos vós que nos acompanhais. Até à próxima semana, se Deus quiser. Amém. Amém.